Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Existem jogos que você cria um certo hype quando você vê um trailer ou um anúncio dele, às vezes você é muito fã ou simplesmente o trailer tica-tiba por algum motivo. Entretanto, existem outros jogos aí que a galera já fica pé da vida com apenas um trailer, um anúncio ou apenas o nome do jogo. A galera fica com raiva antes mesmo do lançamento e o jogo acaba sofrendo um hate, às vezes plausível, às vezes até um pouco desnecessário, antes mesmo do jogo ir para a mão dos jogadores. Isso é bem comum, é mais comum do que a gente imagina e muita gente quebra a cara com isso e não espera ali molhar o bico falando aquele lindo e velho bordão da zorra total, porém outros tem razão e realmente o jogo acaba que nasce meio que morto já, o jogo já sai ferrado da vida. Então, a gente vai falar desses games aqui. A gente vai falar jogos que sofreram hate no lançamento, alguns realmente saíram ruins, outros sim, a galera deu um hate terrível e acabou saindo jogos incríveis ou minimamente bons. Então, vamos falar desse game aqui. Antes de eu começar o vídeo, então, eu só peço para você deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, clique em se inscrever aqui embaixo e ative o sininho. Minhas redes sociais estão aí na descrição também, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. Me segue lá. Vamos aí falar, então, dos jogos que foram odiados antes mesmo de serem lançados. Para abrir a nossa lista aqui, vamos começar com o Mighty No. 9. Esse jogo aí que recebeu realmente fundos incríveis no Kickstarter. Se eu não me engano, ele tinha que arrecadar um milhão para ser feito. Ele recebeu quatro milhões de dólares para poder ser criado. E o motivo dessa fama toda é porque o criador por trás dele é o próprio ali criador, responsável pelo Mega Man. Então, o jogo seria considerado um sucessor espiritual de Mega Man. E sim, de fato, ele é bem parecido com o Mega Man. Quem jogou aí vai conseguir ver a certa semelhança. Entretanto, o jogo falhou antes do lançamento e fez muita gente, inclusive depois também, mas muita gente antes do lançamento se arrepender de ter feito alguma doação lá no Kickstarter ou simplesmente criticar o jogo. E o motivo disso tudo foi o seu trailer. Se você for no YouTube, você vai ver a quantidade de dislikes que tem aquele trailer. Isso porque ele foi um trailer bem fraco. Um jogo que foi mostrado bem pouco dele, coisas básicas, que ele não parecia ser nada demais. E o principal motivo é que o trailer, ele queria meio que fazer uma piada e foi bem de mau gosto, na verdade. Porque o trailer zoava ali falando mal de fãs de animes, como se fãs de animes fossem fracassados. Querendo fazer uma piadinha e muita gente odiou isso e ficou com muita e muita raiva do game. Então, Mighty No.9 já sofreu um hate gigante. E resumindo aqui o pós-lançamento dele, além de ter sido um jogo bem fraco, bem curto, o que não explica o motivo de ter usado 4 milhões de dólares. Provavelmente esse dinheiro aí foi gastado em alguma coisa que não foi o game. O game ainda saiu bem fraquinho, com poucas coisas, poucos personagens memoráveis. E infelizmente aí, os fãs aí que apostaram no game se decepcionaram bastante. E ele abre aqui a nossa lista. O próximo que temos aqui é Resident Evil 4. E hoje em dia você olha e fala, nossa, por que odiar o Resident Evil 4? Mas é até que é um pouquinho, entre aspas, plausível. Porque se a gente for parar pra perceber, o Resident Evil 4, ele foi o que deu um começo ali pro nova era do Resident Evil, que foi voltado mais para os jogos de ação. E foi bem diferente do que os fãs já estavam acostumados. A gente tinha até o Resident Evil 3, que era uma exploração. Câmera bem diferente, a câmera de cima, né? A gente ia e voltava bastante nos lugares. E agora a gente tinha um personagem ali com câmera over the shoulder, em terceira pessoa, atirando em coisas que não eram zumbis. Por causa do vírus, lá na praga, era um outro tipo de mutação que ocorria ali. E não eram os clássicos e velhos bons zumbis de Resident Evil. Então, a galera antes do lançamento ali, já fez um certo hate com o jogo. Ainda mais que o jogo era bem mais ação do que survival. Então a galera começou a odiar o jogo antes do seu lançamento. Só que, esse daí foi um dos jogos que a galera odiou e quebrou a cara. Porque Resident Evil 4 é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Um dos melhores Resident Evil de todos os tempos. Então, é um game incrível que a galera fez. Um hate meio que até justificável pela mudança brusca, mas que deu certo no final. E o próximo aqui nós temos Devil May Cry. O Devil May Cry de 2013. E o principal motivo ali do hate da galera, até que não foi um hate tão gigante assim, mas teve um certo murmuro, foi pelo fato do visual do Dante. Embora o Devil May Cry seja aqui um reboot da série, o novo Dante simplesmente não agradou ninguém. E o principal fato era a cor do cabelo dele. Dante sempre teve o cabelo branco e dessa vez, era o Dante com o cabelo preto. E que fumava cigarro. A galera ficou muito pé da vida com esse Dante, principalmente os fãs mais assidos. Mas acabou que no fim o game foi relativamente bem. recebendo aí notas boas, mais ou menos 8 e pouco, pela crítica. E ainda assim, muitos fãs até hoje criticam bem esse Devil May Cry. Eu não sou um grande fã da série Devil May Cry, eu já falei aqui em outros vídeos. Mas, eu entendo uma mudança assim, para as pessoas que são muito fãs. Eu acho que isso meio que cega as pessoas, porque realmente o Devil May Cry lá de 2013, não é um jogo ruim. Zelda é uma das franquias aí que eu mais gosto. E esse aqui foi bem choro à toa de fã. Ele sofreu ali antes do seu lançamento um certo hate, pela maioria da galera, devido aos seus gráficos. É um jogo com gráficos bem ali cartunescos, bem infantil, se a gente for ver o Indie Waker à primeira vista. Ele é um game, claro, gráficos infantis. E isso aí, deixou a galera do Zelda ali do 64, que a gente tinha um design bem mais maduro do Zelda, ficar com ódio de Zelda Wind Waker. Muita gente, inclusive, chora por causa desse jogo, até hoje, cara, por incrível que pareça. E bem, não é só gráfico que faz um jogo. E Zelda Wind Waker é um dos jogos que eu mais gosto da franquia Zelda. E, sim, é um dos melhores Zeldas criados. É um jogo relativamente incrível, que, inclusive, a crítica clamou muito bem sobre esse game. E hoje eu acho que esse ódio aí dele passou bastante, né? Mas ainda tem fã que não curte. Metal Gear Survive também recebeu elevadas críticas, principalmente porque o Kojima já tinha saído da Konami, e o Metal Gear Survive foi feito justamente para querer arrecadar dinheiro de fãs. E essa foi, total, a primeira impressão que o jogo deu, e até hoje é a impressão que o jogo passa devido a todas as medidas que foram tomadas por ele. Primeiro, que o jogo é um spin-off com Metal Gear contra zumbis. Então, não faz quase o menor sentido, cara. Isso já fez... A galera ficou com muito, mas muita raiva. O jogo recebeu muito, mas muito dislike no YouTube, no seu trailer. E a galera, realmente, que é fã acido de Metal Gear, e tem, sim, muito fã de Metal Gear, ficou com muita raiva desse jogo. E o jogo já fez merda ainda antes do seu lançamento, em anunciar que para você poder criar outro save, outro personagem, outro slot de save, você tinha que pagar para isso. Ou seja, ainda tinha microtransação para criar um novo save. Cara, é um jogo que parece que chutou a bola e já queria nascer ferrado, nascer morto. E sim, o game recebeu críticas medianas, mas médio para baixo. Então, não é um jogo, é um jogo marromeno. Fora ainda, das pessoas que eram fãs, realmente, que acham o jogo um completo lixo. E muitos querem passar longe. E eu não recomendo. Tem muito mais Metal Gear aí para você jogar, se você não jogou todos, do que o Survivor. E, bem, seu anúncio já fez ele, basicamente, nascer morto. E nós temos aqui, também, um game que lida com muitos fãs, que é o Metroid Prime Federation Force. Anunciado depois, lá, do último lançamento dele, que era o Other M, que, inclusive, também trouxe rebuliços na comunidade, mas isso daí foi, depois de lançado, pelo fato da Samus, lá, que eu já até expliquei em alguns vídeos aqui, ter uma personalidade e tal. O pessoal não curtiu isso. E, bem, a Nintendo ouviu as reclamações dos fãs. Os fãs reclamaram da Nintendo, que queriam um Metroid, a la Metroid mais antigo, com um foco, ali, total em aventura e exploração. E parece que os fãs se foram totalmente traídos com o anúncio Metroid Prime Federation Force. Isso pelo fato de que o jogo não parecia ser um Metroid. Era um jogo, ali, de tiro focado em multiplayer. Não tinha nada de aventura, nada de exploração. E sim que você tinha que ficar atirando, ali, nos inimigos, o tempo todo, como se fosse apenas um FPS. E, fora que ela ainda tinha um modo que parecia, ali, sei lá, Rocket League, não sei explicar. Que você ficava tendo que jogar bola, atirando na bola, cara. Isso daí deu muito ódio na galera. Os gráficos, também, foram uma das fontes, ali, de reclamação, ali, no 3DS, que parecia estar bem ruim, também. Então, o Federation Force, aí, sofreu um hate e os fãs se sentiram muito traídos. Vamos ver, agora, o Metroid Prime, aí, corrige esses erros. E, por último, aqui, na nossa lista, nós temos o mais recente caso de ódio mundial. e vergonha alheia que tá fresco na nossa memória, porque, recentemente, foi anunciado, aí, um novo Diablo pela Blizzard. Diablo tem enormes fãs. Eu joguei o Diablo 1, o 2, e o 3, e, cara, Diablo, sim, é um jogo que marcou, marcou a vida de muitos e é simplesmente incrível. Entretanto, nós já estamos, aí, o quê? 6, 7 anos sem o Diablo novo, sem um anúncio de um Diablo novo ou algo do tipo. Então, os fãs esperavam algum tipo de notícia, tinham alguns boatos sobre, sim, ter coisas sobre Diablo, ali, na BlizzCon. Então, a galera especulava, sei lá, ou um Diablo 4, que era a melhor coisa que poderia acontecer, ou, no máximo, um remake, ali, do Diablo 1 e o 2, com gráficos, ali, melhores ou até igual o Diablo 3, que seria uma coisa incrível de se ver e muito boa. E chegou lá a Blizzard e anunciou um control de Diablo Immortal. É o quê? Um Diablo legal pra PC? Não, um Diablo voltado para celulares. E isso fez um ódio gigante. Inclusive, a galera vaiou muito durante o próprio evento. Teve gente perguntando, lá, que teve uma... Eles fizeram uma fila de perguntas e respostas perguntando se era pegadinha de primeiro de abril. E o principal motivo do hate, né, além dele não terem anunciado um novo Diablo, um remaster, é porque esse Diablo não vai nem aparecer no PC. Ele é focado totalmente pro mobile. E o foco, o público do Diablo é um público de PC. Sempre foi. Então, cara, muito complicado essa questão do Diablo. E é um jogo que provavelmente vai nascer morto e pouquíssimas pessoas devem dar atenção a ele. Principalmente pelo fato desses jogos mobile aí serem recheados de microtransações. Então, é um jogo aí que basicamente vai e ainda não saiu, né? Vai nascer bem morto a não ser que a Blizzard mude alguma das suas estratégias aí. Mas, vamos ver mais pra frente. E bem, esse daqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem mais algum jogo aqui que eu deixei de comentar, deixa um comentário aqui embaixo falando, ok? Então, esse é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreve, me segue no Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo aqui na descrição e ativa o sininho. Até o próximo vídeo e fui!